Agora tem um assunto polêmico no programa, tem reportagem, e eu queria que vocês assistissem a reportagem, que eu quero saber a opinião de vocês. O projeto está tramitando pela Câmara, foi retirado por duas sessões, é bastante polêmico. O vereador, que é autor do projeto, ele quer autorizar a visita de animais domésticos nos hospitais da cidade. E a pergunta, você é a favor da lei de liberar? Por exemplo, tem uma pessoa que está internada no hospital, um exemplo, na UTI. Está lá na UTI e essa pessoa tem um cachorrinho. E aí, pelo projeto de lei, a pessoa da família vai com o cachorro no hospital e o cachorro vai visitar a pessoa na UTI, ou no quarto, ou a autorização é essa. Entendeu? Tem algumas pessoas que é a favor, tem outras pessoas que é contra, que falam, mas espera aí, salsicha, para entrar no hospital tem que ter todo o cuidado, que tem o problema lá de infecção, disso, daquilo, daquilo outro. Então, por isso, o projeto é bastante polêmico. Eu gostaria que vocês assistissem a reportagem, acompanhassem, e depois eu quero saber a sua opinião. Você é a favor de liberar os animais, visitar os pacientes dos hospitais aqui em Maringá? A resposta é fácil, é sim ou não? Mas primeiro eu quero que vocês entendam o projeto e vejam a reportagem com o Fábio Guilhem. O assunto está em discussão na Câmara de Vereadores. O projeto de lei de autoria deste parlamentar prevê que animais de estimação poderão visitar os donos dos hospitais da cidade. Fomos para as ruas saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. Eu acho, de verdade, que é a melhor, melhor ideia que um prefeito ou que alguém possa colocar. Porque eu amo bicho de estimação. Eu operei a coluna e exigi que o hospital deixasse a minha cachorrinha me visitar. E fez diferença para você? Muita! Muita diferença, é muito amor que você recebe ali no hospital. Faz muita diferença. Ajuda bastante. O cão, acho que o cachorro é o melhor amigo da pessoa, né? Acho que é uma boa coisa. É uma forma de ver o bichinho como um membro realmente da família. Todo mundo pode visitar, né? Todo mundo, sim, realmente. Ah, eu acho que deveria, né? É diferente, né? É. Aquele que tem amor, né? Eles são muito amorosos, né? Então, você é a favor? Eu sou. Tem que ir lá visitar o dono, né? É um membro da família? É. Eu tenho uma lá que é a nossa. É demais. É muito querido. Se você ficar doente, você vai querer que ela visite você? Sim. Ninguém quer ficar doente, mas? Mas, se precisar, gostaria que ela fosse. Eu acho uma ideia legal. Você acha bacana? Eu acho, sim. Muito bom. Tanto para o animal, quanto para a pessoa. A aprovação das ruas, o vereador já tem. Flávio Mantovani nos explicou de onde surgiu a ideia. Tem já no mundo inteiro e tem uma lei, inclusive, a nível estadual. A gente está readequando ela para a realidade nossa aqui de Maringá. Então, a gente sabe que um animalzinho faz parte da família das pessoas. Isso aí já é fato. Todo mundo sabe. E a gente sabe também que quando um familiar está com um doente no hospital, ou quando ele está em tratamento, ele se cura muito mais rápido. E os animais também fazem o mesmo efeito porque são considerados da família. O vereador autor do projeto disse que não vai ser qualquer animal que vai poder visitar o dono assim no hospital, não de qualquer forma. Primeiro, o hospital tem que autorizar a entrada de animais. Segundo, o médico também precisa autorizar. E terceiro, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal terá que fazer um controle, avaliar se realmente esse animal recebeu todas as vacinas e se está com a saúde em dia para fazer a visita. Só assim, o cãozinho ou o gato poderá ir até o hospital. Se o estabelecimento permitir, se o médico também permitir, então essa lei vem trazer as regras de como é que isso funciona. Porque não pode ser também pegar um cachorro ou vai entrando de qualquer maneira. Então o cachorro tem que estar vacinado bonitinho, o hospital tem que estar em um espaço adequado, enfim. São todas as regras, então a gente tem essa regra justamente para não dar esse tipo de confusão. E a gente espera que não. O projeto deve entrar em votação na Câmara nas próximas semanas. Se for aprovado e sancionado pelo prefeito, vira lei. Está aí, o assunto é polêmico, o vereador explicou a situação, que no projeto tem essas regras. Só que tem também a discordância do outro lado, que é o seguinte, por exemplo, você está internado, está no mesmo quarto de uma pessoa que tem um cachorro. Aí de repente o cachorro vai lá visitar o amigo que está do lado. Aí o cachorro começa a latir, começa não sei o quê, aí você já não vai gostar. Então a polêmica está aí, né? É nesse ponto. Põe o número do meu WhatsApp aqui.